Se você quer aprender a criar um canal simples aqui no YouTube e ganhar muito dinheiro com ele, esse vídeo é pra você. Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal pra mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer pra você aqui uma forma de você lucrar muito aqui no YouTube com um novo tipo de canal aí que está realmente aí, está fazendo um enorme sucesso e algo simples de fazer e eu quero te mostrar, inclusive, como que você faz esse canal também pra você também poder ganhar dinheiro aí, tá? No YouTube de forma simplificada, ok? Então eu não vou ficar aqui enrolando, falando um monte de coisa, eu vou ir direto pro assunto. Eu quero te mostrar aqui na minha tela, tá? Do meu computador, um passo a passo como que você vai fazer isso, ok? Só antes então, deixa eu te passar um recadinho rápido. Se você está chegando agora ainda, né? Agora ainda não, né? Está chegando agora, mas ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, te inscreve, tá? Aqui tem um botãozinho aqui desse lado aqui, onde toda semana eu trago conteúdo novo pra estar ajudando você que está começando então no YouTube ou que ainda não tem resultados, tá? Trago dicas aqui realmente que vão te ajudar de verdade. E outra coisa, então, pra finalizar aqui, também convido você a conhecer um pouco mais do meu trabalho. Caso você seja uma pessoa que hoje tem um sonho de viver, né, através dos seus canais do YouTube, eu tenho hoje, tá, o meu treinamento completo, onde eu ensino lá tudo o que eu faço pra ganhar dinheiro com os meus canais. Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, também aqui está feito o convite. Vou deixar aqui embaixo, tá, no link na descrição, tá bom? Feito então agora todos os convites, todos os recados, vamos para o que interessa, que é então o vídeo de hoje pra estar ensinando você a criar esse canal incrível. Então, vem comigo! Opa, então vamos lá, já estou aqui na tela, aqui com o canal aberto, que hoje eu quero mostrar pra vocês esse canal incrível aqui pra gente, então, estar se inspirando, tá? Lembrando, tá, toda vez que eu crio um vídeo aqui, a gente não cria vídeo pra copiar canal de ninguém. A gente cria vídeos aqui pra gente poder, então, se inspirar, tá, e criar os nossos próprios canais. Aqui, então, a gente consegue ver qual que são os canais, quais os tipos, né, de assuntos que estão realmente dando certo no momento. Então, dessa forma, a gente vai aqui se inspirar nele, tá bom? Então, pensa o seguinte, esse canal vai estar aqui pra você ver, estou mostrando pra você, mas não é pra você vir aqui e copiar o que tem no roteiro da pessoa, fazer uma thumbnail igual, não, nada disso. Você tem que apenas se inspirar e criar o teu próprio projeto, certo? É assim que você consegue, então, monetizar aqui no YouTube e ter sucesso, beleza? Então, a gente vai usar esse canal apenas como base, ele, opa, travou aqui, ele se chama, né, universalismo, tá? Então, pra você ver que não é só canais, digamos, aquele feijão com arroz que funciona hoje em dia, né, que é estoicismo, aquela coisa de canal de futebol, que todo mundo faz, tá? Existe um mundo muito além disso, e são esses tipos aqui de canais, né, canais atemporais. São canais, então, que não tem, esses conteúdos não tem uma validade de tempo. Você pode deixar aqui anos e anos rodando que sempre vai ter visualizações, porque são assuntos, então, amplos. São assuntos que, independente do tempo, né, do ano que tiver, sempre vai estar em alta, tá bom? Então, antes da gente aqui ver mais um pouquinho, eu quero te mostrar o estilo, tá, que esse canal traz assuntos, né? Então, isso aqui é o mais importante. Qual que é o estilo do nicho, né, o assunto que ele traz? Então, ó, o canal dele mesmo, ele já diz, né, ele traz o que aqui, ó? Olha só, é, pensando, então, né, transformar sua forma de pensar, né, o Mindset, trabalho, então, mentalidade, né, sempre a questão de desenvolvimento humano, né, os últimos vídeos do canal eu falei sobre isso também bastante, tá? Então, o que ele traz aqui como objetivos, tá? As nossas áreas são compostas por assuntos diversos, como desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual e muitos outros, onde traremos personalidades, autores, escritores, pensadores, profissionais, empresários de todo mundo. Então, ele se inspira, tá, em várias pessoas, em várias filosofias de vida, enfim. E ele traz assuntos que são assuntos, digamos assim, amplos, tá, de conhecimento para qualquer pessoa se desenvolver e muitas vezes ele usa algum pensador, né? Aqui, como exemplo, nas thumbnails, ele usa alguns pensadores aqui, ó, de cultura provavelmente oriental, né, enfim, é a base hoje que ele, que o canal dele é desse estilo, mas aqui é só para você, então, se inspirar. Você pode fazer de outra forma, mas usar aqui, né, o estilo aqui de vídeo, digamos assim, que ele faz, certo? Então, se você for ver os assuntos que ele cria aqui, ó, são assuntos que não têm muito a ver, digamos assim, ah, o estoicismo, tá, 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 sabe, ou coisas nesse sentido. Não, olha só o que que é os assuntos. Coloque isso no seu travesseiro e você nunca mais terá dívidas e má sorte. Então, ele fala bastante coisas relacionadas às até rituais, como se fosse, assim, é, rituais orientais, né, que as pessoas usam, digamos, ah, o açúcar na casa para trazer energias positivas ou coisas nesse sentido. Dá também para abordar esse tipo de conteúdo. Aqui ele também está falando, use mel dessa forma, adeus dívidas e má sorte. Então, ele já conseguiu ver uma brecha aqui no canal dele, a gente já consegue ver que essas duas dobrinhas aqui, ó, ele está falando sobre dívidas e má sorte. Talvez muitas pessoas procuram esse tipo de coisa. Então, ele já teve uma sacada, parabéns ao dono do canal, tá, e ele está criando todas as thumbnails voltadas a isso, né, ele só está mudando ali o ingrediente, digamos assim, né. Então, olha a quantidade de visualização. Sério, é absurdo isso aqui. Olha só, 4 dias, 25 mil, 69 mil, 340 mil pessoas assistiram esse vídeo nos últimos 6 dias. Olha aqui em cima, 47 mil, 42, 19. Bom, o canal dele faz uma média aí, ó, de por dia, assim, um vídeo postado, mais de 20 mil visualizações. E são conteúdos que você vai ver que não são conteúdos assim, ó, é, digamos assim, claro, a pessoa dona, ela tem que pesquisar, ela tem que fazer algo mais profundo. Mas tu dizendo que não é algo difícil, tá, é algo ali que você também consegue fazer, não tem nada demais aqui, tá bom? Vamos entrar em um aqui, só para você ver a base e como que ele faz, tá. Vamos clicar aqui, ó, olha só. Olha como é que ele usa. Ó, deixa eu só passar aqui o anúncio, beleza? Aqui, olha só. Aqui já dá para ver que ele usa, então, só diminuir a velocidade, a voz, né, aqui do Eleven Labs, ó. Ó, muito tranquilo. Tá, ele vai colocando, então, ali, um vídeo de fundo, né, que a gente pode estar utilizando depois dos bancos de imagens, pode também usar imagens e ele vai falando. Olha só, ó. Essa prática promete banir de vez antes de acolher a folha de louro sob o... Tá vendo? Então ele vai falando aqui, né, qual que é, enfim, o assunto do vídeo dele, perfeito? E aqui, então, né, a gente já tem uma base também, tá, que o próprio Social Blade, aqui em cima, que é onde eu estou mostrando para você, de ganhos, tá, desse canal nos últimos 30 dias. Olha só que bacana. Segundo o Social Blade, esse canal fatura de 708 dólares a 11.300 dólares por mês, tá? Porque, realmente, ele faz mais, quase aqui, ó, quase 3 milhões de visualizações, tá, no mês. Alex, quanto que esse canal realmente ganha? Eu não sei, tá, pessoal. Não tem como eu falar que esse canal ganha, digamos, 20 mil, 30 mil, 40 mil, porque só o dono sabe. Isso aqui é só para nós ter uma base, tá? Segundo o Social Blade, ele faz ali um cálculo em cima dessas visualizações. Geralmente, no Brasil, a gente consegue ali, digamos, realmente a metade, depende muito do nicho, às vezes, é dividido por 3, por 4, enfim. Então, não vou entrar muito aqui em mérito de ganhos, tá, porque, realmente, só o dono sabe. Mas eu acredito, tá, não sei. Eu acredito que esse canal, pelo menos, esteja ganhando aí, né, ali na sua faixa ali de 5 a 15 mil reais, tá? Não sei, pode ser que ganhe mais, pode ser que ganhe um pouquinho menos, mas eu acredito que fique dentro disso aí pela quantidade de visualizações, né, são quase 3 milhões. Então, de 5 mil para frente, com certeza ele ganha, tá? Beleza? Então, bora lá, então, vamos continuar aqui agora, que a gente já viu, né, esse estilo de vídeo, a gente já viu como que é feito aqui nessa base, esse canal que traz muita visualização, ó. Com a folha de louro. E você vai me perguntar, Alex, tá, mas como que eu crio, cara, esses conteúdos, como que eu vou achar isso aqui, como que eu sei? Beleza, vamos lá, então, vamos iniciar aqui. A gente já tem aqui alguns dados importantes. A gente pode, então, se inspirar até mesmo nesses tipos de conteúdos, que nem ele fala aqui bastante sobre, ó, vários ingredientes. Um exemplo, esse aqui ele falou sobre o açúcar, tá? Que deve ser algum ritual, alguma coisa ancestral, beleza? Então, o que que eu faço? Eu já sei que ele fala sobre açúcar e já sei que aqui fala sobre, então, ancestrais, né, pessoas ali, enfim, filosofias de vida e tudo mais. O que que eu faço? Primeira coisa pra gente começar, então, a criar aqui um conteúdo, né, nesse sentido. A gente vai ter que usar, então, o ChatGPT, beleza? Já estou no ChatGPT aqui, né, já criei aqui pra você pra gente agilizar o vídeo. Primeira coisa, o que eu coloquei? Olha só o meu comando que eu dei pro ChatGPT. Me ajude a criar um texto para usar em um vídeo no YouTube onde falaremos sobre o que? Eu peguei ali só como exemplo, tá? Sobre o açúcar, tá? Sobre o açúcar. Para acabar com o que? Com as dívidas e má sorte. Só como base, tá? Esse vídeo aqui, depois você vai fazer o teu, né, segundo os teus assuntos também. Segundo, ó, segundo o que? Conhecimentos ancestrais, tá vendo? Eu poderia colocar conhecimentos orientais, enfim, qualquer tipo de conhecimento. Eu vou deixar pra você depois ir um pouco mais a fundo e estudar sobre esses conhecimentos, tá? Sempre estude sobre o conteúdo que você vai passar, que eu estou te dando a base do processo, perfeito? Colocou isso aqui, certinho, o ChatGPT já vai entregar tudo pra gente aqui. Uma base, né, que é o título, certo? Aqui é tudo certinho, a introdução. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar, então, na fascinante tema, né, Epô, conhecido como o açúcar, que pode ser um poderoso aliado à eliminação de dívidas e má sorte. E aí ele começa aqui, ó, aqui o ritual, copo d'água, né? Então aqui é a origem ancestral, ele explica de onde que surgiu essa questão do açúcar, como que o açúcar age, né, o poder do açúcar, então, aqui, né, com a questão das energias e tudo mais. O ritual, então, né, que é nada demais, tá, pessoal? É apenas aqui um copo de água, enfim, aquela parte ali. Pra quem tem esse ceticismo, digamos assim, né, a pessoa que acredita ali na sua religião ou em coisas nesse sentido, tá tudo bem. As pessoas que consomem esse conteúdo são essas pessoas aqui mesmo, tá? Então vai estar aqui certinho, ó, o que que a pessoa vai precisar fazer, tá? Aqui pra atrair sorte também, certo? E aqui a conclusão, beleza? Então aqui a gente tem todo o vídeo. Lembrando que o chat EPT, ele nos dá aqui, né, todo um conteúdo com base. Você pode fazer, tá, e deve, atendi com você, fazer mudanças, né, colocar alguma coisa sua, né, escrever com as suas próprias palavras, dar um tom a mais, digamos assim, porque se todo mundo fizer a mesma coisa, todo mundo vai ter o mesmo texto, beleza? Então inclua coisas suas, tá? Faça algo a mais. Aqui é só pra gente ter uma base. Feito isso, a gente já tem o nosso texto pronto. A gente vai, então, pro próximo processo, que é o quê? Pegar conteúdos, né? Imagens, vídeos, pra gente poder usar, então, aqui, pra nossa criação desse nosso vídeo. Como que a gente faz? A gente primeiro vai ler aqui sobre o que se trata. Então eu já sei que ele fala sobre o quê? Sobre, então, aqui pessoas que estão com, né, má sorte e endividadas. Então eu já tenho que procurar algumas coisas relacionadas a isso pra ter sentido depois na hora da edição, perfeito? Outra coisa que ele fala sobre o açúcar, né? Então também tem que pegar algumas coisas relacionadas a açúcar e também um estilo aqui que ele fala um pouco, né, como se fosse um ritual, né? Então também coisas nesse sentido. Nesse caso aqui, ó, o que que eu faço? Eu venho, então, aqui num banco de dados, eu vou usar aqui o Pexels, tá? Vou entrar aqui, ó, Pexels. É um banco de dados gratuitos que você consegue pegar imagens e vídeos. Então agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai começar a coletar aqui, né, os nossos materiais que a gente precisa. Que nem eu falei antes ali, a gente já sabe que a gente precisaria, então, de pessoas, né, que estejam com má sorte, endividadas. Então, se você procurar aqui um exemplo, né, má sorte, né, aqui em cima, tá vendo? Tem a barrinha aqui, né? Provavelmente você não vai conseguir achar, né? Porque é uma coisa assim, não vai ter um vídeo ali de má sorte, né? Mesmo coisa que uma pessoa com azar. Dificilmente vai ter, ela vai conseguir passar algo com uma pessoa com azar. Então você vai procurar as coisas relacionadas. Um exemplo, uma pessoa que tá com má sorte, né, geralmente ela tá triste, né? Tá triste ali porque perdeu ou deixou de ganhar alguma coisa, enfim, não deu certo na vida dela. E também, né, coisas relacionadas a isso, você vai colocando, né, que nem aqui eu coloquei triste. Se fosse outra, né, aqui, ó, solitário, talvez também poderia ter alguma conexão, né, com isso aí. Então assim você vai pesquisando. Então vem aqui, dá uma lidinha aqui, né, vê o que ele tá falando. Então ele fala no começo aqui, né, fala dessa parte, pessoas que estão com má sorte endividadas. Então é a mesma coisa que você vai vir aqui procurar coisas que gerem esse sentimento, né, de passar ali que a pessoa tá sentindo, que tá sentindo mal, certo? Então o que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei triste, tá vendo? Coloquei aqui em cima vídeos, então tem fotos e vídeos, você escolhe aqui, ó, vídeos, certo? Vem aqui, ó, e busca nessa barrinha aqui, ó. E aí vai aparecer aqui os vídeos pra você. Pra você então fazer o download, só eu vou atualizar aqui a página que ele acabou dando uma travadinha aqui, ó, agora sim. Vai aparecer vários vídeos aqui, certo? Então é só você vir e clicar aqui nesse vídeo aqui em cima, aqui, ó, clica aqui em cima, num do que você achar que seja interessante para o teu projeto. Vai vir aqui em baixar grátis e aqui na lateral tem essa flechinha, você clica e escolhe aqui a resolução, tá? Indico que você baixar em HD ou Full HD. Depois é só clicar aqui, beleza? Baixar, tamanho selecionado. Feito isso, ele vai baixar para o teu computador. Aí a gente vai continuar, a gente tem que pegar mais imagens ou vídeos, né, relacionados a isso, certo? Então eu vou vir aqui, posso pegar outro aqui também, eu vim aqui, clicar aqui em baixar. E assim, consequentemente, né, você vai pegando outras coisas. Então mesmo coisa, agora eu quero pegar alguma coisa relacionada a um ritual. Um exemplo, vem aqui, ó, ritual, pra ver se eu acho alguma coisa, tá? Então a gente vai vir aqui em ritual e olha só, aqui tem uma coisa relacionada a ritual. Como aqui no texto fala sobre ritual, eu peguei alguma coisa também aqui que seja próximo, tá? Não vai ter algo exato, mas dá pra a pessoa então que está assistindo o vídeo imaginar. Perfeito? Então é a mesma coisa, clica aqui em cima, vem aqui, baixar, beleza? E aí a gente vai pra próxima parte, que seria também o açúcar, né? Então posso vir aqui, ó, eu sei que ele fala sobre açúcar ali, vou colocar aqui açúcar, ok? Então aqui a mesma coisa, você vai ter que procurar algo que esteja relacionado, que nem aqui, ó, aqui é açúcar. Eu poderia vir aqui e baixar, certo? Então você vai fazendo isso aqui, ó, conforme o teu texto. Aqui eu vou pegar apenas, tá, os primeiros parágrafos aqui, apenas pra te mostrar como funciona, mas depois você vai fazer sobre tudo isso aqui, certo? Então feito aqui o download de todos os meus arquivos, tá? Já baixei todos, cliquei ali, beleza, em baixar, você vai baixando pro teu computador. A gente vai pra outra parte, pra terceira, que é o que? A gente pegar, então, uma música de fundo pros nossos vídeos. Aqui eu sempre indico pra você usar coisas que não tenham direitos autorais, tá? Porque depois vai dar problema no YouTube. Então o que que eu uso, tá? E recomendo a própria biblioteca do YouTube, tá? Aqui não tem erro. Então é só vir aqui no painel do teu canal, certo? E você vai vir aqui, ó, em biblioteca de áudio, certo? Depois que você estiver aqui em biblioteca de áudio, aqui você vai escolher as músicas que você quiser. Então dá pra você filtrar, dá pra fazer várias coisas. Eu vim aqui, ó, clicar no play e ir escutando elas, tá? E assim que você gostou de alguma, só vim aqui fazer download. Eu vou escutar essa primeira, vamos ver. Ó. Trilha sonora. Vamos ver se ela vai tocar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos ver se eu atualizo a página aqui. Acho que ficou parada a minha tela há muito tempo. Mas dá uma travadinha. Deixa eu atualizar a tela aqui pra ver se ela volta. Vamos ver aqui, vamos atualizar. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, beleza. Agora sim, vamos dar um play. Vamos ver se ela vai tocar. Ó, tocou. Ó, já gostei de cara dessa música, porque é uma músiquinha lenta, faz sentido com o meu vídeo, tá? E é uma trilha sonora. Quer dizer que é o gênero, tá vendo? Então eu venho aqui, fazer download. Cliquei aqui, pronto. Já baixei também pro meu computador. Agora eu vou pra quarta parte, tá? Que é a parte lá mais interessante, né? A parte final que a gente vai começar a fazer agora na nossa edição. Então vamos lá. Entrei aqui no Clipchamp, tá? É só você colocar aí no Google Clipchamp. É gratuito, online. Você faz o teu login com o teu próprio e-mail, tá? Que você tem aí do teu canal. Você vai vir pra essa tela aqui. Aqui você vai vir aqui, ó. Criar novo vídeo. Vai clicar aqui. Beleza? Acho que eu vou ter que atualizar também aqui. Vamos ver. Não, essa aqui entrou. Certo? Então, primeira coisa. Vamos lá. Vamos voltar lá no início que a gente tem o nosso texto. Aqui, quando você for fazer o teu vídeo, você vai ter que pegar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Introdução, todas essas partes aqui. Claro, não vai copiar aqui a parte onde diz introdução, né? Mas sim o conteúdo, certo? E vai vir aqui, ó. E vai pegar tudo isso aqui pra fazer o teu vídeo. A tua narração. Perfeito? E nesse vídeo, então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu não vou pegar tudo, tá? Eu vou pegar apenas algumas partes só pra te demonstrar como você faz o processo, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, essa primeira parte da introdução, ó. Vou copiar. Vou voltar lá no Clipchamp. E aqui tem uma função onde ele faz a narração pra você, tá? Que, então, ele transforma um texto em voz. Então, eu vou vir aqui, ó. Gravar e criar aqui em cima, aqui onde eu estou com o mouse. Vou clicar. Agora, nessa parte, eu vou vir aqui embaixo, em conversor de texto em fala. Clique aí. Agora, ele te abre essa abinha aqui, ó, do cantinho. Tá vendo? Aqui onde diz texto, aqui nessa lateralzinha, ó. Você vai colar o teu texto. Então, eu colhei a primeira parte. Beleza? Eu vou dar um Enter aqui, ó. Ó, pra ele vir um pouquinho mais pra baixo. E eu vou pegar, então, aqui eu poderia pegar outra parte também, aqui, ó. Caso eu quisesse, né? Que nem aqui, ó. O copo do vídeo. Copo do... Corpo do vídeo, né? Deu copo do vídeo. Corpo do vídeo. Aí, aqui, a origem. Aí, você pode pegar aqui, ó. A origem, certo? A origem ancestral. E vim fazendo isso aqui. Eu vou pegar apenas essas duas partes, apenas pra te dar um exemplo, ok? E eu vou colar aqui. Então, aqui já está o teu texto. Agora, você precisa, então, né? Colocar a voz ali. Aqui em cima tem o idioma. E aqui a voz. Então, você pode escolher aqui, certo? Deixei Brasil. E aqui eu posso escolher as vozes que eu quiser. Tem vozes aqui. E aqui em cima também tem mais vozes. Então, eu vou pegar uma aqui de uma mulher, né? Pra ficar um pouco melhor. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Essa de N multilingual. Vamos ver aqui. É só você vir aqui, ó. Em ouvir, tá vendo? Aqui, ó. Clica aqui, ó. Olha só. Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Tá vendo? Então, é assim essa voz. Você pode vir aqui e escolher outras, né? Que você goste. Deixa eu ver aqui. Essa remissa é um homem ou uma mulher. Vamos ver? Escolha entre uma variedade de vozes para ajudá-lo a criar uma história que vale a pena compartilhar. Vou pegar essa aqui. Gostei. Beleza. O que eu faço? Depois que eu escolhi a voz, eu venho aqui embaixo em salvar. Cliquei aqui. Ele salvou o meu áudio, tá? Então, agora que eu já tenho o meu áudio aqui, ó. Pronto, certo? Eu clico aqui para ele voltar. Aqui embaixo, esse azulzinho é o meu áudio, certo? Vou diminuir aqui o tamanho, ó. Vou diminuir o tamanho aqui, ó. Aqui para ficar ali. Beleza. Então, aqui o meu áudio ficou com 30 e pouquinhos segundos, né? Quase 40, né? 40 segundos acho que deu ali. Beleza. Então, o que eu faço agora? Agora eu vou trazer os meus arquivos que eu baixei, né? Lá dos bancos de dados lá, né? Vem aqui, ó. Sua mídia aqui em cima. Clico aqui. Vem aqui, ó. Importar mídia. E aqui eu vou começar a pegar os meus arquivos. Vem aqui, ó. Ó, vem aqui em cima, certo? Onde eu fiz os meus downloads. Então, aqui eu vou pegar, ó. Vou pegar, então, os arquivos que eu baixei. Foi, então, essa música, certo? Esse aqui do açúcar. Esse aqui de uma mulher. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Foi os vídeos que eu baixei ali antes, tá? Vem aqui abrir. Perfeito. Agora, então, eu tenho que começar a colocar aqui, né? Os meus vídeos conforme vai falando a narração. Pra ficar mais coerente com o que está sendo falado e aparecendo na tela ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um play aqui só pra mim ver o que ele vai falar. E conforme isso, eu vou colocando os meus vídeos. Olha só. Olá, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e pouco conhecido. Como o açúcar pode ser um poderoso... Ó, aqui ele já começou, então, a falar como o açúcar, ó. Como o açúcar... Tá, beleza? Pode ser um poderoso aliado na eliminação de dívidas e má sorte, de acordo com conhecimentos ancestrais. Ok. Então, aqui eu já começo a botar alguns arquivos. Então, eu vou puxar aqueles primeiros lá, né? De má sorte e tal. Já vou puxar aqui, ó. Puxo aqui e largo aqui dentro. Tá vendo? Aqui, então, eu vou reduzindo eles, ó. Vou reduzindo, coloco até aqui. Vou pegar da outra mulher ali, ó. Ó, aqui, certo? Vou deixar até aqui mesmo. E aqui eu vou pegar essa coisa aqui dos ancestrais, ali. O que ela fala, ó. Olha só. Bem legal. Vamos ver aqui, vou no play. Fiquem conosco para descobrir segredos que podem transformar sua vida financeira e atrair sorte. Ok. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Da mulher aqui e vou colocar um pouquinho mais pra frente. Vamos ver até onde ele fala. A origem ancestral. Aqui ele vai começar a falar da origem, ó. Pera aí. Ó. A origem... Aqui. Então, trago ela até aqui. Da origem ancestral, eu pego aquele outro vídeo lá, que era relacionado a isso aqui, ó. Ó. Vou só tirar o som aqui desse vídeo. Só vou clicar aqui, ok? Vamos começar explorando as raízes desse conhecimento. Ó. Em várias culturas antigas, o açúcar... Aqui ele vai começar a falar sobre açúcar, então eu trago aquela parte do açúcar, ó. Pronto. Agora sim. Basicamente, eu montei o meu vídeo escutando o que ele está falando e encaixando os vídeos, certo? Então, eu vou passar aqui em cima, ó, pra ver se está tudo certinho aqui, ó. Se ocupou toda a parte de edição, ó. Está tudo certo. Aqui, ó. Também. 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 Ó. Esse não. Está vendo que fica uma bordinha preta? Então, você clica em cima dele e vem aqui no meio, ó. Preencher. Pronto. Agora, então, que a gente já tem a nossa narração, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar, então, aqui algumas transições, que são, então, movimentações, né? De uma imagem, de um vídeo para o outro, né? Ele faz um efeitinho, para não dar um cortezinho seco. Então, você pode vir aqui, ó, em transição, e aqui você pode pegar o que você achar melhor, tá? Sempre faça coisas mais leves, tá? Não deixe algo muito pesado ali, senão fica meio, né? O vídeo não fica tão legal assim, né? Então, tipo aqui, ó. Diminuir zoom é legal. Aumentar zoom também é legal. Então, exemplo, né? Vou pegar esse aqui de diminuir. Eu vou arrastar e vou largar no meio, está vendo? E assim, eu vou fazendo ali, ó. Em todos eles, ó. Diminuir. 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 E venho no último aqui, ó. Diminuir. Pronto. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar uma música aqui de fundo, né? Para ficar uma musiquinha ali, ambiente legal. Vem aqui, então, em sua mídia. Vem aqui na música que eu baixei e eu arrasto ela, ó. E largo ela aqui embaixo. Pronto. Tá vendo que ela agora, ela está maior, né? Que ela fica maior que meus outros arquivos. Então, eu trago a agulhinha aqui para o fundo, ó. E aqui embaixo, ó. Clico em cima da música, eu venho na tesourinha aqui, ó. Dividir. Pego essa parte aqui que sobrou e eu excluo ela. Aí eu pego a parte de baixo. Eu diminuo ela. Deixo do mesmo tamanho. Pronto. Agora é só vir aqui em cima no áudio e eu coloco um volume. Um exemplo. 20%. Que eu quero só ali, né? O volume só no fundo mesmo, certo? E aqui no fade, então. Que é para diminuir o volume sozinho quando a música acabar. Então, eu vou vir aqui, ó. E coloco um segundo. Então, antes de acabar o vídeo, faltando um segundo, ele diminui o volume sozinho, né? Para ficar, então, ali algo mais natural. Feito isso, o nosso vídeo basicamente está pronto. Já está com a narração, com a música e com os vídeos aqui, né? Você poderia também colocar texto, fazer outras coisas aqui, tá? É bem simples. É só clicar aqui em texto e você pode estar, então, adicionando textos, adicionando também aqui efeitos, tá? Mas aqui eu vou adicionar o básico que já funciona, beleza? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar o resultado aqui final desse nosso vídeo. Vamos ver aqui. Vamos dar um play e vamos acompanhar juntos. Olá, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e pouco conhecido. Como o açúcar pode ser um poderoso aliado na eliminação de dívidas e má sorte, de acordo com conhecimentos ancestrais. Olha só como ficou legal demais esse nosso conteúdo aqui. Lembrando, você vai fazer ele todo completinho, tá? Mas calma que o vídeo não acabou. A gente precisa fazer mais agora duas partes importantes. Primeira, você está com o vídeo aqui no teu editor, você precisa tirar ele dentro do editor para o teu computador. Então, você vai vir aqui em cima, em exportar. Você vai clicar aqui e aqui você vai escolher, então, aqui, ó, 1080, tá vendo? Vai clicar aqui. Feito isso, a gente vai vir para essa parte onde pede aqui para você colocar, né? Vídeo sem título. Então, você vai colocar o título do seu vídeo. Vou vir aqui no chat EPT e vou pegar aqui o título, certo? Copiei aqui, certo? Volto lá. Aqui. Clico aqui em cima, ó. Tiro essa parte e colei o meu título. Quando chegar aqui no 100%, ele vai baixar esse vídeo sozinho para você, tá? Vai fazer o download para o teu computador. Aí, a gente entra na parte que a gente precisa fazer, que é o quê? Subir esse vídeo para o YouTube. Só que existe uma maneira correta, tá? Não pode subir de qualquer jeito. Você precisa otimizar algumas partes do teu vídeo para o YouTube entender sobre o que se trata e entregar para mais pessoas, tá? Então, como que você vai fazer isso, tá? Eu vou deixar para você que está aparecendo uma thumbnail aqui, uma capinha, certo? Onde, então, eu vou ensinar num vídeo completo como subir o vídeo da forma correta para o YouTube. Vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo vai ter ali. Você precisa assistir essas aulas, alguma coisa nesse sentido, com os links. Você vai clicar depois ali, né? E vai estar assistindo também. Aí vai chegar uma parte mais para frente, que é uma parte extremamente importante, que é você criar isso aqui, ó. Que é a thumbnail, né? Aquela capinha do vídeo para estar chamando a atenção ali para as pessoas clicarem. Também está aparecendo aqui agora, né? Inclusive, a capa desse vídeo, ok? E também vou deixar para você o link aqui embaixo para você também poder assistir. São dois vídeos completos, tá? Passo a passo que vão te ajudar aí no processo de estar fazendo, então, né? O upload, no caso, né? Estar subindo esse vídeo aí para o teu canal da forma correta e já com a capinha também. Então, antes de eu finalizar aqui, mais uma vez eu gostaria, então, né? De te fazer um convite. Se você gostou da forma que eu ensino, gostou aqui do conteúdo que eu trouxe e você quer aprender mais comigo também, criar canais como esse, não só no Brasil, mas também fora do Brasil e outras estratégias de como, então, ganhar dinheiro com o YouTube, eu vou deixar para você aqui embaixo o link do meu treinamento completo, onde lá eu ensino tudo, tá? Desde o extremo zero mesmo até o extremo avançado passo a passo. Indiferente se você está começando agora ou se você já tem experiência aqui na plataforma, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, está aqui embaixo o link. Se você tiver interesse, vai ali, porque eu vou estar te esperando, então, lá na nossa área, né? De alunos do nosso treinamento, ok? Agora sim, eu me despeço de você. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo no próximo. Tamo junto. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.